Seja muito bem-vinda, seja muito bem-vinda à correção do Quiz MPP. Se você não sabe, toda segunda tem uma questão e na terça a correção e toda quarta tem outra questão e na quinta uma correção. Hoje é quinta, então chegou a hora do Quiz MPP. O quiz de hoje nós vamos falar de análise combinatória para o concurso da PM Amazonas. Vamos lá? Espero que você tenha visto, porque eles sempre vão para as nossas redes sociais e tenha acertado. Olha só, sempre que a gente vai começar a resolver uma questão, a gente começa com a primeira técnica do método MPP, que nós ensinamos dentro do nosso curso da PM Amazonas. É o método 250. No nosso curso da PM Amazonas, nós ensinamos a tríade do método MPP, as três técnicas. Vamos lá? Os cinco times de futebol de certo município disputarão um torneio em que cada time jogará uma vez. Olha, o que é importante? Uma vez com cada um dos outros times. O número de partidas que serão realizadas é... Aí você, meu Deus, galera, toda a questão que fala que cada um vai jogar uma vez e pede o número de partidas de um jogo é uma combinação, que é uma parte da análise combinatória, tá? Quando joga uma vez, combinação. Por quê? Jogar Vasco e Flamengo é a mesma coisa de jogar Flamengo e Vasco. Tanto faz, a ordem não importa. Então, é um problema de combinação. Então, sempre vai ser assim. Ah, e se não falasse isso? Aí seria normal, tá? Nós vamos focar. Foca no que ele falou, tá legal? Não fica anoiado, inventando moda. Foca no que ele falou. Anota o que eu te falei aqui, que tu vai arrebentar. Então, aqui, nós vamos ter que fazer uma combinação dos cinco times tomados dois a dois. Imaginado, por que uma combinação dos cinco times tomados dois a dois? Porque você tem um total de cinco e cada jogo são dois times se enfrentando. Por isso, tá? Combinação de cinco tomados dois a dois. Aí, pessoal, existe a fórmula, tá? Ó, o meia dos cinquenta foi pra gente interpretar, tá? A segunda técnica, que é a técnica R, estudar, revisar, exercitar, já mostra que falou que joga uma vez, partida, combinação. Show? A gente interpretou que era análise combinatória. Viu o que tinha que usar, agora é resolver. Essas são as três técnicas, tá? As três técnicas do método do MPP. Método dos cinquenta, primeiro. Técnica R. Técnica vinte e oitenta. Vinte por cento de teoria e oitenta exercícios. E aqui tu chega na aprovação. Por quê? Usando a primeira técnica, a segunda e a terceira, você destrava a matemática, tá? E chega na aprovação, que é onde você quer chegar. Então, cara, não tem mistério. Agora, você pode usar a fórmula? Pode. Mas pra que usar a fórmula se existe um macete bem legal? Qual é o macete? Vou adicionar aqui nessa combinação de cinco pra dois, ó. Galera, toda vez que for combinação, você vai fazer assim. Cinco e dois, né? Faz no dedo. Cinco, abre dois. Repete em casa comigo. Cinco, abre dois. Repete. Cinco, abre dois. O que é cinco, abre dois? Você vai pegar o cinco e o número que tá antes dele. Você vem pegando em ordem decrescente, tá? Cinco, que tá antes dele é quatro. Então, aqui vai ficar cinco vezes quatro. Tudo bem? Cinco, abre dois. Como é que é? Cinco vezes quatro. Tudo bem? E, Renato, se fosse cinco, abre três, ó. Cinco, quatro, três. Na mão tu não erra, tá? Cinco, abre quatro. Cinco, quatro, três, dois. Acabou, tá? Cinco vezes quatro. Aí, essa é a parte de cima. A parte de cima sempre assim. A parte de baixo, ó, tem dois em cima. Eu boto o quê? Dois fatorial embaixo. Tá legal? Sempre você olha pra cima e bota embaixo. Agora, pessoal, como é que eu faço dois fatorial? Dois fatorial é dois vezes um. Show de bola? Porque o fatorial, você vai multiplicando o número que tá ali por todos que estão antes dele até o um. O dois só tem um antes dele. Então, fica dois vezes um. Aí, eu venho aqui, ó. Você pode fazer normal. Cinco vezes quatro, vinte. Dois vezes um é dois. Isso daí dá dez, beleza? Matou. Pode fazer normal. Ou, então, você pode fazer assim, ó. Eu prefiro fazer assim, ó. Você tem cinco vezes quatro sobre dois, né? Show? O que eu vou fazer aqui? Eu vou cortar o quatro com dois. Quatro dividido por dois dá dois. Cinco vezes dois dá dez. Show? Ih, deu a mesma coisa, Renato. Tem que dar, galera. Porque é a mesma coisa. Então, qual o gabarito aí? Letra C. Marco o V da Vitória. E se você quer ter acesso ao exato passo a passo pra gabaritar a prova da PM Amazonas, focadinho na FGV, então, você precisa vir pro nosso curso da PM Amazonas. Tudo isso que eu te ensinei e muito mais detalhado, passo a passo. Você tem o suporte ao aluno pra tirar dúvidas. Se tiver alguma dúvida na aula, você pode enviar abaixo da aula, coisa que você não vê por aí. Você fica muito perdido, não é verdade? Ah, tô com uma dúvida. Pra onde eu mando? Não. Aqui é como se fosse uma aula presencial. Abaixo da aula, você manda a sua dúvida e a gente vai responder em até 72 horas úteis. Mas a gente sempre responde antes. Esse é o prazo máximo, tá? Você vai ter toda a teoria de raciocínio, lógico, matemático, mais três bônus. Então, não perde. E hoje, nessa quinta-feira, 16 de dezembro de 2021, vai ter uma aula às 7 horas, onde eu vou te mostrar tudo o que tu tem que estudar. Vou desmistificar tudo o que tu tem que estudar de raciocínio pra PM Amazonas. Exatamente o que tá no nosso curso passo a passo, tá? Eu vou te mostrar o que é e o nosso curso é passo a passo. Pra você comprar o nosso curso é muito simples. Aqui embaixo tem o link na descrição. Clica nele e vem estudar com a gente pra você gabaritar, destravar a matemática, gabaritar e usar a matemática como um diferencial e não ficar mais reprovado, beleza? Então, clica aqui. Se essa dica foi útil aqui, se esse quiz foi útil pra você, responde aqui nos comentários pra mim. Eu sou o Renato Oliveira. Aqui é o canal Matemática Pra Passar, onde o trauma fica pra trás, a matemática é sua aliada e a aprovação no concurso Substitui o Medo de Não Passar. Até uma próxima aula aqui no YouTube e será um prazer ter você no nosso curso da PM Amazonas. Um abraço, até o próximo quiz. Valeu!